Na Rua da Bahia, 550, no centro de salto da divisa. Venha pra cá, a nossa irmã Lúcia e Natália estão sempre prontas para te atender bem. Você procura uma empresa ética, atenciosa, que ofereça produtos e serviços de qualidade. Dual net informática, tudo para computadores e celulares. Antenas 5.8 para a internet, carregadores de celulares, cabos, acessórios e periféricos para computadores.